Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Bom, a atualização saiu, tá todo mundo aí, todos estão esperançosos aí, alguns estão atualizando aí os seus jogos, outros já estão testando, mas a maioria aí estão querendo saber, e aí Arati, como que ficou os campeões, feiticeira, como que ficou o capitão e tudo mais. Mas, bom, eu já fiz um vídeo anterior pra vocês aqui, o vídeo tá um pouco mais completo, já tá abrangindo aí o que a Kabandeu e tudo mais, só que eu vou fazer pra vocês aqui um vídeo menor, tá? Eu vou só fazer um vídeo testando os campeões nerfados, tá? Eu não vou testar mais, eu só vou testar os 5 campeões principais, os que foram mais prejudicados, 5 ou 6 campeões, então. Vamos fazer aqui, vamos tentar ver se esse vídeo fica menor, porque aí eu mando pra vocês esse vídeo aqui, e o outro vídeo eu mando mais tarde, que vai com mais detalhes, e lá eu já tô explicando sobre os prêmios que ela deu e tudo mais, a proficiência também baixou aí o custo, tá? Ou seja, agora é custo zero. Mas vamos focar aqui, vocês podem ver que o DR já tá causando um pouquinho mais de dano, vou dar uma enrolada na luta. Vocês podem ver que o especial pegou nele aqui, que era coisa que antes se pegasse, causava bastante dano, ou seja, provavelmente morria, eu nem sei, eu não fiz o teste, mas se não morresse ficava com a alma toda queimada após esse E1 aí do Ciclope. Mas vocês viram aí que não morreu, e o DR deu conta aí de derrubar, tranquilo, tá? Um descuidozinho e um especial pegou aqui, mas faz parte desse vídeo é correria, eu tô fazendo, o aparelho já começou a esquentar, e eu vou tentar fazer o vídeo só com o Ciclope mesmo, eu não vou ficar procurando campeões aqui pra tentar procurar campeões diferentes. Eu vou deixar pra fazer com o Lorde aqui por último, tá? Mas outro campeão que sofreu bastante aqui, o mais importante é que nesse vídeo eu vou deixar alguns golpes entrar no campeão pra vocês perceberem que o dano não tá aquela coisa absurda, tá? Não vai ser um vídeo perfecto aqui, onde eu vou deixar, onde eu vou só bater e tal. Porque o importante é você saber, tá dando dano zero? Tá, não vai parar. Mas e se levar algum golpe? Ó, vocês podem ver que não foi dano zero, ok? Agora foi, não foi dano zero, mas... Ó, mas vocês podem ver que reduziu, ó, dano zero, mas... Quando é alguma coisinha, tipo que a mais, ó, é pouca coisa, 24 pontos, isso é um nada, tá? Então, ou seja, muito bom. Deixa eu sair aqui, ele encurralou, tá? Saí, vamos lá. Vamos dar umas pancadas aqui. Ó, vocês viram lá que dano zero aqui. Sangramento, vocês podem saber que ficou alto do mesmo jeito que ficou, tá bom? Vamos lá, aí, parei aqui. Ahá, garoto. Ó, vocês podem ver, eu vou deixar pegar aqui, tá? Só pra gente ver aqui, ó. O capitão voltou, tem uma resistência maior, tá? Ele tava, basicamente, sem resistência. Eu só deixei, ó. Ixi, isso aqui, antes da atualização, quer dizer, na atualização anterior, era caixão. Então, tá aí, beleza? Então, o capitão Willian, pra quem já tem ele full, já sabia que ele era bastante resistente. Então, ou seja, eu deixei esses golpes pegar pra que vocês pudessem perceber que, realmente, aqueles 800 pontos ali, que foi, no caso, 580 pontos a mais, né? Adicionado ali, já deu uma grande diferença, tá? Eu vou pegar agora o Lorde aqui, vou... Não vou sacanhar o Timão, não. Vou pegar, vou fazer um duelo com o Lorde. Tem bastante HP também. Eu poderia fazer ali com o Rino, porém... Deixa eu pegar... Eu baixei o Thor. Eu baixei, ele... Ele tava full, R5, porém... Baixei ele pra 330. Independente se ele ficou bom ou não, eu não vou subir ele, tá? Não por agora. Eu baixei ele só pra... Pra poder... Evoluir. Ó, tá aguentando pancada. Beleza? Agora, vamos... Ó, duas quebras de armadura. É o que... Ele tá podendo, agora, dar, quer ver? Ó, uma quebra. Duas quebras. É... Algum... É, um amigo já mandou pra mim aqui a mensagem. Pelo Lorde, ó. Ó, o Thor... Tá podendo, agora, dar uma quebra de armadura. É, duas quebras de armadura, tá? Então, ou seja, pra quem tem ele nível 99, ainda vai conseguir fazer um estrago bacana. Ó, aí, vocês viram que com uma quebra de armadura e um E1 já deu pra atirar 6K e o meu Thor está... Ah... Nível 37, se não me engano, tá? Ele não tá bem duplicado. É, então, pra quem tem ele full, vale a pena manter ele. Pra quem baixou ele, vale a pena voltar com ele novamente, tá? Ah... Agora vamos a... A feiticeira. Baixei ela pra... Pra posição 4. Ok? Vou pegar aqui... O Lorde novamente. E vou fazer um teste. Aqui. A minha, todos já sabiam aí, quem acompanha o canal há mais tempo, já sabiam que a minha tava full e tá nível 99. Ok? Só que, ah... Eu baixei ela mesmo, foi porque eu queria subir a magia, tá? E... Catalizador tá escasso, eu tô numa aliança aqui de um amigo, a gente tá... Após essa... Essa atualização que ficou bugada aí, os campeões. A gente não... Não pôde... Fazer muita coisa. Mas aqui também a gente não tem prestígio, não tem como pegar... É... Catalizador ainda na aqui. Porém... É... Vocês podem ver aí, ó... 25 golpes. Ela não regenerou. Porém, todos... Pra quem conhece a Feiticeira sabe que se você encaixar vários hits, um seguido ao outro... Ah... Ela tem chance de regenerar de acordo com o crítico que ela causa, tá? Isso aqui com taxa de crítico, é certo que ela vai tá atuando melhor, tá? E se ela tiver full, com certeza, a chance também é maior. Ah... Mas aqui eu tô fazendo um teste básico, tá? Somente com... Com alguns campeões... Ah... Que foram mais prejudicados. Ah... Ou... Outro campeão aqui que sofreu com a... Com essa atualização foi... Foi a... Foi a... A... A viúva... Deixa eu ver aqui... Vou pegar aqui essa... A minha viúva... Ela não... Não está... Bem duplicada... Na verdade eu nem nunca dupliquei ela... Eu despertei ela com a... Com a última gema que veio... Na... Na última... Atualização... Atualização 12.0... A... A gema que veio foi... Que eu consegui pegar foi... De habilidade, então... Os campeões que tinha aqui que valeria apenas de bloquear... É... É... Assim... Que valeria despertar só ela mesmo, porque os demais campeões... Tudo não tem prestígio... Ela não tem, mas tem uma habilidade bacana. Mas aí vocês podem ver aqui... Que ela está batendo forte... Vamos ver o E2 dela aqui... Estava bem fraquinho, né? Vamos lá... E2 na lata... Vamos ver o que que dá... Deu um retorno... Ah... Batendo bastante forte... Vale muito a pena... Tá? Então galera... Esse vídeo aqui só foi pra testar esses campeões aí... Os principais... Que foram... Os... Os mais prejudicados... Tá? Ah... E agora vamos pegar o Lorde... Só que o Lorde eu vou fazer... O... O teste com ele... Ah... E vou fazer com o Rino, tá? Eu vou pegar o Rino que é o campeão de... É uma... Carapaça... Então... Faz mais sentido aí... Eu... Fazer um duelo com o Rino... Beleza? Ah... Deve ter crédito aqui de... Duelo... Vamos lá... Rino... O meu telefone... Ele... Está muito quente... É por isso que eu não queria pegar... Fazer os duelos só com o Rino... Porque... Costuma... Às vezes... Ah... O mapa... Vim sempre aquele mapa do Ultron... Ah... Que tem aquela caveira lá... Aquela cabeça do Ultron... E aquilo... Tem muito animação 3D e tal... E quando estou gravando... Infelizmente... O telefone... Dá muito lag... Naquele mapa... Então... É... 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 Esse mapa aqui... Sempre... Não sei por que... Com o Rino... Vem só esse mapa chato aqui... Ah... Então deixei... Para fazer com... Com o Lorde aqui... Mas vocês podem ver... Ó... O Lorde está batendo bem mais forte... Eu tinha rebaixado o meu Lorde... Ah... Mas depois voltei atrás... Eu coloquei ele... Na posição 3... E subi a Capitã... Só que... Cara... Seriamente... Eu... Eu... Eu tinha feito vários testes com o Lorde... E tinha visto que mesmo... Mesmo ele nefado... Ele estava batendo bastante forte... Então... Ah... Valia a pena manter ele... E mantive... Ok... Eu não baixei... Depois voltei com ele... Para R4... E com esse... Com... Com esse prêmio que a Caban deu aí... Prêmio de Consolação... Que ela deixou mais ou menos... A proficiência... Mas deu um Alpha Grau 2... E agora eu estou com 3... Com... Mais 28k de fragmentos... Ou seja... Com mais alguns eventos que eu fizer aí... Daqui a pouco eu estou com... Eu estou com 4... Ah... Alpha Grau 2... E eu vou subir mais um... Um campeão que será... A minha Capitã... A minha Capitã... E eu vou subir ela... Para a posição... 4... Também... Só me falta um... Um... Alpha... Que essa semana se saísse alguma promoção aí... Acabam vendendo fragmentos... Dele... Até que eu compraria... Porque está me faltando... 7... 7k e 800... Acho... 7... K de fragmentos... 7... 800... Alguma coisa assim... Bom galera... Mas enfim... Só foi para mostrar para vocês... Os campeões nerfados... Que... Como que estão agora... Os que estavam bem ruim... Eu espero que vocês... Ah... Tenham... Percebido aí... A diferença... Na conta de vocês... Vai dar uma diferenciinha maior... Ah... Por conta do... Do nível que provavelmente está mais alto aí... Que eu baixei... Ah... A minha... Ah... Os meus campeões que... Igual Thor... Por exemplo... Estava full... Estava R5 no caso... Eu baixei para... Para 330... E a minha... A minha feiticeira... Deixei 440... Tá... Mas... Ah... Só para subir mesmo... Alguns campeões... Para elevar o prestígio... Mas não... Não creio que vou subir eles de volta não... Beleza... Então... Arati28 ficando por aqui... Não esqueça de acompanhar o canal... Ah... Dá um joinha aí... Caso você gostou do vídeo... Se você não é inscrito... Se inscreva aí... Para ajudar o canal... Em breve... Mais alguns vídeos... Vou estar upando... Hoje ainda... Após esse vídeo... Deve... Estar subindo mais dois... Beleza... Então... Arati28 ficando por aqui... Tchau, tchau...